Vamos então ainda sobre o conflito entre Israel e Hamas. A gente conversa agora com Marcos Nobel, que é presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vindo aqui no Jornal da Manhã. E a gente continua, não tem como não falar sempre desse conflito. A gente acabou de acompanhar aí ao vivo a chegada de brasileiros. Uma chegada comovente, que emociona a gente também, estrangeiros. Um trabalho que vem sendo feito, mais de mil pessoas, mais de mil brasileiros já em solo brasileiro. E esse conflito, a gente sabe que foi sem precedentes, esse ataque do Hamas. E a inteligência de Israel falhou. O porquê isso aconteceu? Não tinha como prever? Bom dia, Vítor, Elisângel. Bom dia a todos os telespectadores da Jovem Pan News. É uma resposta que todos nós queremos saber. O que aconteceu com o porquê que os terroristas do Hamas adentraram no território israelense sem que ninguém tivesse percebido. E essa é uma resposta que a gente vai ter, ainda vai ter, mas vai demorar um pouco. Mas é uma curiosidade de todos nós, porque até então aquela barreira entre Gaza e Israel era intransponível. E infelizmente ela foi ultrapassada e causou esse massacre que nós vimos recentemente. Mas por um outro lado, a gente veio e há de se parabenizar o governo brasileiro, o Itamaraty, o embaixador do Brasil em Israel, o Frederico Meyer, por essa repatriação de brasileiros que estavam em Israel, mais de mil. É um ato assim muito importante para que todos voltem em paz. Também por um outro lado é triste, porque nós, judeus, sempre ficávamos emocionados também quando víamos o imigrante chegando em Israel, fazendo a aliar e sendo muito bem recebidos também pelos israelenses. E hoje está sendo feito exatamente ao contrário pela situação que acontece em Israel. Hoje a gente já tem duas semanas de guerra, e Israel sangra ainda. Infelizmente Israel está sangrando ainda com todo esse atentado terrorista. Não só as vítimas, mas muitas pessoas dentro de Israel que deixaram o seu trabalho, tiveram que sair do país. Então Israel está muito abalado ainda. A gente vê que a mídia agora foca muito mais no que acontece em Gaza, mas se esqueceu do dia 7 de outubro, em que mais de 1.300 pessoas foram assassinadas. E talvez o mais importante, cerca de em torno de 200 reféns inocentes ainda estão em poder dos terroristas do Hamas na faixa de Gaza. Não sabemos como eles estão sendo tratados. Nós sabemos que o tratamento é brutal. E isso que nos preocupa muito. Nós queremos todo o cidadão e o helense, o mundo também que foi para lá, que está nas mãos dos terroristas do Hamas, de volta em segurança para Israel. E deixa eu trazer de volta aqui para a conversa também o Acácio Miranda, que é mestre em Direito Internacional, segue ao vivo aqui com a gente nessa cobertura especial. Doutor Acácio, pegando carona nisso que disse o Marcos, presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo, sobre o fato de que, aparentemente, alguns setores da mídia se esquecem do que aconteceu em 7 de outubro, do ato bárbaro de terrorismo do Hamas contra Israel e agora os olhares estão voltados para a faixa de Gaza. Parece que isso acontece também, a gente consegue flagrar isso também, né, doutor Acácio, nos próprios posicionamentos de alguns atores geopolíticos importantes. A gente vê isso no posicionamento da China, por exemplo, condenando o que seria a resposta desproporcional de Israel. Há esse tom de condenação à ação de Israel, mas sem tanto destaque ou sem uma lembrança tão forte do que foi feito pelo Hamas contra Israel. E isso, de fato, está presente nos discursos e no posicionamento de alguns países e de parte da diplomacia, uma condenação à Israel, mas sem a lembrança do que aconteceu em 7 de outubro, doutor Acácio? Ritor, infelizmente no mundo, nos últimos tempos, nós estamos vivendo uma polarização, não é exclusividade nossa aqui no Brasil, é uma questão mundial. E como talvez o efeito mais nefasto, mais grave dessa polarização, a gente tenha pessoas que escolhem lados, independentemente de racionalidade, independentemente de qualquer reflexão sobre aquelas circunstâncias. E o que nós temos aqui é exatamente isso. Foram praticados atos bárbaros no dia 7 de outubro, inegavelmente, que correspondem a atos terroristas, verdade seja dita, sob o ponto de vista da legislação internacional, mas algumas pessoas, repito, sem qualquer reflexão sobre aquilo, sem qualquer análise sobre aquilo, fazem uma separação ideológica e, a partir dessa separação ideológica, acabam tecendo críticas indiscriminadas a estas circunstâncias. Eu faço até um paralelo, Vitor, e, infelizmente, na guerra a Israel-Ramaz, isso fica mais evidente. Quando a gente lembra da guerra Rússia-Ucrânia, a Rússia foi tratada como vilã durante um ano e meio. E só depois de um ano e meio, quando as pessoas já estavam desgastadas, que começaram a surgir críticas em relação à Ucrânia. Hoje, Israel-Ramaz, isso não é levado em consideração exatamente por conta dessa questão ideológica. Foi aquele trauma nos primeiros dias, e aquelas imagens chocam qualquer pessoa, independentemente de posicionamento ideológico, mas passados dois, três dias, começaram as narrativas políticas ideológicas e, consequentemente, começaram as críticas a Israel. Roberto Mota também está com a gente. Mota, tem perguntas para o doutor Acasso e para o presidente da Federação Israelita, Marcos Nobel? Sim, sim. Eu queria perguntar ao presidente Marcos Nobel o que os países do Ocidente podem fazer para ajudar Israel nessa guerra contra o terror. Perfeito. Mota, só me permite, então, o Vitor falou da proporcionalidade. Esse é um tema que mexe muito com a gente. Se a gente for analisar bem, essa guerra é desproporcional. É desproporcional pelo seguinte motivo. Israel foi atacado por grupos terroristas que cometeram crimes bárbaros, bárbaros dentro do território, matando 1.300 pessoas. Israel está em guerra com o Hamas. Não está em guerra contra os palestinos. Israel está bombardeando pontos-chaves do Hamas, preservando a população palestina. O Hamas bota o seu cidadão como escudo humano para se proteger. Daí que temos as vítimas palestinas. O Hamas já lançou, o Hamas, a jihad islâmica, já lançou mais de quase 6 mil foguetes para dentro do território israelense. Coloco essa pergunta para todos. Se Israel não tivesse o sistema de Iron Dome, o número de mortos em Israel ia ser muito maior do que o número de mortos de Gaza. E aí, esse ataque ia ser chamado de desproporcional. Então, muito cuidado a todos quando usar esse termo desproporcional. Porque desproporcional é a crueldade que o grupo terrorista Hamas atacou Israel. Israel está tendo o seu direito e dever de se defender de um grupo terrorista. Agora, respondendo à pergunta do Mota, eu vejo sim como a comunidade internacional pode agir para tentar amenizar um pouco essa guerra. Veja, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu por muitas vezes alertou a comunidade internacional. O Irã está se enriquecendo de urânio para produzir uma bomba atômica. O Irã está munindo grupos terroristas que pregam a destruição do Estado de Israel, assim como o próprio Irã, para atacar o Estado de Israel. E talvez a comunidade internacional não fez nada. E hoje, o que aconteceu? Hamas, Hezbollah, que são grupos terroristas totalmente munidos pelo Irã, atacaram Israel. Israel está se defendendo. O Hamas tem 200 terroristas em seu poder. A comunidade internacional deve e tem que agir de uma maneira forte para forçar, não só o Hamas, mas como todos os apoiadores do Hamas, Irã, Qatar, para forçar eles a devolver esses terroristas e aí sim tentar fazer um acordo, um cessar-fogo para diminuir o número de baixas de ambos os lados. Eu acho que isso a comunidade internacional poderia fazer, inclusive o Brasil também, que tem relações com o Irã. E, doutora Cássio, falando do ponto de vista geopolítico, a gente vai ter, a partir de agora, envolvimento de outros atores ou essa guerra se restringe, de fato, a Israel e Hamas, como a gente vem tratando até agora. É possível que, de lado a lado, haja adesão, tanto ao lado israelense quanto ao lado dos terroristas do Hamas? Sob o ponto de vista geopolítico, Vitor, é importante a gente levar em consideração e o Marcos bem ressaltou o exemplo do Irã. Existem aliados históricos ali relacionados aos países do Oriente Médio e os últimos dias têm mostrado isso, especialmente a participação indireta de alguns países. Isso se reflete, inclusive, no Conselho de Segurança da ONU. Quando a gente olha, por exemplo, para a situação de Israel, que historicamente tem um vínculo com os Estados Unidos, com o Reino Unido, com a França e com a Alemanha, e quando a gente olha que, inclusive, os atos praticados pelo Hamas tiveram o apoio do Irã, da Síria e, indiretamente, da Rússia, fica muito nítido esse recorte geopolítico. Inclusive, quando nós lembramos que o Conselho de Segurança da ONU é composto por cinco membros permanentes, dentre eles Rússia e China, e quando nós olhamos para os últimos passos, nos últimos dias da Rússia e da China, ficam evidentes essas circunstâncias. Especialmente, nós falávamos anteriormente sobre a China, sobre o posicionamento da China, nós já falamos também sobre os porta-aviões encaminhados pelos norte-americanos, assim que foram encaminhados esses porta-aviões. A Rússia fez menção a encaminhar aviões supersônicos. Então, isso mostra, isso mostra essa atuação, essa divisão geopolítica, que não é de hoje. Desde a Guerra Fria, essa divisão geopolítica se faz presente, principalmente com a necessidade que sejam conquistados aliados ali no Oriente Médio, por conta da questão econômica do petróleo e também por conta do posicionamento geográfico do Oriente Médio, que territorialmente está entre as duas divisões mundiais que nós temos, oriental e ocidental. Marcos, o Israel prometeu não acabar com a guerra enquanto não aniquilar os extremistas Hamas. você acredita que isso vai ser possível ou existem também ramificações desse grupo por outros cantos e que isso pode se tornar um confronto, vamos dizer assim, ainda maior e pior? Um consenso é que o grupo Hamas precisa ser aniquilado mesmo. Quando se fala em acabar, não é com os palestinos de novo, é com o grupo terrorista Hamas. Veja, é um grupo cujo no seu estatuto estrega a destruição do Estado de Israel. É muito simples. Imaginemos um país aqui do lado do Brasil que prega, nós queremos acabar com o Brasil e fica atacando o Brasil. Nós temos que acabar para se defender. É a sobrevivência do Estado de Israel que está em jogo. Agora, claro, é uma decisão difícil, porque se atacar, tem os reféns. Israel preza toda pessoa, todo cidadão. Então, é uma decisão muito difícil a partir de agora, mas que esse atentado foi um marco e Israel não vai deixar isso barato e Israel vai acabar com qualquer um que queira a sua destruição. Muito obrigada. A gente conversou, então, com o Marcos Nobel, que é presidente da Federação Israelita do Estado de São Paulo. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Manhã. Elisângela, eu posso só colocar, posso colocar só uma pequena questão, rapidinha. Veja, passando agora para o que está acontecendo aqui em São Paulo, eu quero só passar um alerta a todos vocês, porque nós já estamos com duas semanas e todos os judeus, não só aqui em São Paulo, no Brasil, na diáspora, nós já estamos sentindo um recrudescimento do antissemitismo e nessa guerra mostrou para a gente que o antisionismo é a mesma coisa que o antissemitismo. Algumas pesquisas mostram um aumento de 1.200% impôs antissemitas. Então, veja, nós, da comunidade judaica, somos totalmente contra todos os tipos de discurso de ódio, racismo, qualquer outra LGBTfobia, tudo. E vamos lutar e matar para vencer o antissemitismo. Então, isso é muito importante que fique colocado aqui o que está acontecendo. e muitas pessoas não têm ideia dessas manifestações que estão aparecendo aqui estão manifestações antissemitas. Então, a todos, quando forem falar alguma coisa desse conflito, pensem, porque você pode estar fazendo alguma atitude antissemita. Isso é muito importante. A gente viu agora uma manifestação pró-Palestina lá em Londres. Eu só queria lembrar que a comunidade evangélica e todos os amigos de Israel, nesse ponto, a comunidade evangélica não está participando, nós já fizemos um ato, vai realizar um ato amanhã na Vina Paulista às duas e meia, um ato muito importante que é um ato pela paz contra o terror. Não é um ato que vai falar por favor e contra ninguém, mas é pela paz e contra o terror. Só isso que eu queria colocar para você. Muito obrigado. Muito obrigada.